Olá, eu sou Felipe Restini, Hair Grand Master em cabelos perfeitos e salões de sucesso. E nessa aula eu vou mostrar pra você o loiro à prova de quebra e ressecamento. Você já imaginou conseguir fazer um loiro claríssimo e entregar esse loiro mais saudável do que antes de fazer a descoloração? Hoje é pra te mostrar o que é que você tá fazendo errado, deixando de fazer e o que é que você precisa fazer pra construir um loiro à prova de quebra e ressecamento. Imagina você fazer um loiro claríssimo, aquele que você tira do papel e o cabelo tá forte, o cabelo tá intacto. Aliás, ele tá melhor do que antes. Olha só esses resultados reais de alunos e alunas minhas do Master Blonde Caps. Olha só, antes e depois. Olha aí o depois. Olha só como tá... Eu quero que você preste atenção na saúde do cabelo. Olha só como tava esse cabelo antes. Olha como ele ficou depois. E olha a cor que ele chegou depois. Isso aí, ó, no mesmo dia, tá? É o mesmo dia. O cabelo chegou assim... Fez todo o processo e saiu assim. Mais saudável do que antes. Loiro claríssimo. Olha aí mais um, ó. Olha só. São alguns exemplos. Na verdade, esses resultados estão sempre acontecendo, estão sempre saindo. E é isso. É isso que nós vamos falar hoje. Como é que você faz o cabelo aguentar, passar pelo processo de maneira 100% saudável? A-D-D. Antes das luzes. Durante as luzes. Depois das luzes. Você percebe aqui, ó, o que que tá mais cheio de coisa aqui? O antes tá mais cheio de coisa aqui. Então, o mais importante, você já percebeu, que onde você mais tá errando, onde você mais tá negligenciando, é antes de fazer as luzes. Tá? E aqui eu vou falar o que você tem que fazer e já vou falar o que a maioria faz errado. Pra você não errar mais e pra você já fazer do jeito certo. Vou te passar aqui, vou te ensinar em detalhes o método ROUP. Método ROUP começa pelo H. H-D. Histórico Capilar. Veja bem. Você sabia que o cabelo cresce no máximo... No máximo não. Em torno de 0,9 centímetros e 1,3 centímetros? E você sabia que não há nada que faça o cabelo crescer mais do que isso? Sim. Todas as propagandas que dizem que fazem o cabelo crescer mais rápido, aumentar a velocidade de crescimento é mentira. Doenças do cabelo. Ali, ó. Doenças dos cabelos e do couro cabeludo. Do doutor José Marcos Pereira. Ele comprovou isso daí. Que o cabelo não muda de velocidade de crescimento. Sabendo que o cabelo cresce, então, 1 centímetro por mês, pensa comigo. Se você pega uma cliente que tem um cabelo de 30 centímetros, qual que é a idade da ponta do cabelo dela? 1 centímetro por mês, 30 meses. Meses, quase 3 anos. Se você pega uma cliente com 40 centímetros, são 3 anos e meio de cabelo que tem ali. Então, como que você coleta esse histórico do cabelo da sua cliente? Você coleta de acordo com o comprimento do cabelo dela. O que você vai coletar aqui nesse histórico? Você vai coletar tudo o que você puder de químicas que ela já fez nos últimos X meses. Então, se ela tem um cabelo de 30 centímetros, tá, tudo bem, filha. A pontinha da pontinha lá, ela não vai lembrar e tal, não interessa. Mas você vai tentar pegar o histórico máximo desse cabelo. Que tipo de química já passou? Que tipo de tratamento ela faz? Se ela já fez progressiva lá pra trás? Tem gente que não fala que fez progressiva. Por quê? Porque acha que a progressiva não tá ali ainda. Tem gente que não fala que fez coloração há dois anos atrás porque acha que a coloração não tá ali mais ainda. Mas você percebe que se você tem o histórico desse cabelo, mesmo que ela tenha feito uma coloração há dois anos atrás, e aí lá dois anos atrás ela fez uma descoloração, pintou de preto, depois fez descoloração em cima de novo, bababá, bababá, bababá. Você percebe que vai ter uma faixa do cabelo que vai estar muito mais fragilizada e muito mais vulnerável. Agora, se você não faz isso, você tem como saber? Não. Algumas pessoas vão dizer, Felipe, mas eu faço teste de mecha. Teste de mecha não serve pra absolutamente nada. Serve só pra mostrar o que o histórico vai coletar antes. Aí você pega e faz o teste de mechas e aí o cabelo é reprovado. E aí você faz o quê? Enfia o rabinho entre as pernas e fala, ah, então seu cabelo passou no teste, eu não vou poder fazer o seu cabelo. Pra quê? Teste de mechas é coisa do passado. O que você tem que entender é que o cabeleireiro que domina a saúde capilar, ele não precisa do teste de mechas pra ele saber como o cabelo tá. Porque ele já sabe antes de fazer o teste de mechas. Sabendo antes de fazer o teste de mechas, eu vou lá e já preparo uma mecha do cabelo. Pra quê? Pra mostrar pra minha cliente a diferença entre o meu método e o método de qualquer outro cabeleireiro, como é que o cabelo vai ficar. Aí eu uso o teste de mechas pra mostrar pra ela o quanto o meu trabalho vale muito mais do que o resto. No histórico capilar, que tipo de pergunta você vai fazer? Você já fez a coloração nos últimos três anos? Vamos supor que a pessoa tem 40 centímetros de cabelo. Nos últimos três anos você fez coloração? Que tipo de química você já fez? Você já fez permanente? Você já fez alisamento? Você já fez botox? Você já fez progressiva? Você já fez coloração? Você já fez descoloração? Você já foi loira? Você já foi isso? Pergunta todas as químicas ali pra ela e pergunta pra ela principalmente os hábitos dela. Uma pergunta importante que eu sempre faço. Que tipo de shampoo e máscara condicionador que você usa no dia a dia da sua casa? Lá no Master Blonde Caps, os meus alunos eles saem de lá dominando e sabendo ler rótulo de produto e sabendo o que tem ali no produto que vai ajudar ou que vai atrapalhar. E aí já orienta a cliente. Eu pergunto pra cliente, como é que você lava o seu cabelo? Você esfrega os fios do seu cabelo durante a lavagem? Você esfrega os fios do seu cabelo assim, ó, quando você seca o seu cabelo? Por quê? Porque quando faz isso, o cabelo é uma estrutura muito frágil. Então quando você faz isso, você tá agredindo cutícula, tá contribuindo pro cabelo ficar pior. E além disso, eu pergunto como que é a água que ela lava o cabelo dela. Você vai entender sobre a água que lava o cabelo dela quando a gente for falar desses quatro aqui. Feito o histórico, é hora do OP, que é observação e percepção. O que é isso aqui? Eu gosto de dizer que é o olho clínico do cabeleireiro. Quando você faz o histórico com a cliente, muitas informações bacanas vão te ajudar a saber qual é o problema do cabelo. Mas muitas informações vão ficar omitidas ali. Um exemplo clássico. Toda cliente acha que Botox não é química. A maioria dos cabeleireiros também acham que Botox não é química. Muita cliente também acha que tonalizante não é química. Muita cliente acha que champuzinho, né, quando fala que é champuzinho é porque não é química. Então às vezes ela não sabe que ela fez uma química. Então é aqui na hora que você observa profissionalmente, percebe a textura do cabelo profissionalmente, ali ó, com detalhes, desde a raiz até a ponta. Inclusive até podendo usar microscópio de cabelo, microscópio capilar, scanner capilar, né, pra você observar melhor. Que é legal, que até aumenta a sua valorização. Você vai fazer a sua observação e essa percepção. E por fim, E de explicação. Não faça que nem o médico que nem olha na sua cara, nem te examina, nem põe a mão em você pra te dizer o que você tem e te passar uma receita de remédio. Não faça que nem ele. Explique pra sua cliente, sente cara a cara com ela, explique olho no olho. Na hora que você explica pra ela o que é que você observou, o que é que você conseguiu descobrir através do histórico do cabelo dela, que o cabelo dela precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro. Isso é de um valor que você não faz ideia. Toda mulher quer saber o que tá rolando com o cabelo dela. Número 3. Necessidades ocultas. O cabelo tem dois tipos de necessidade. Durante a consulta capilar, você vai buscar quais são as necessidades do cabelo pra suprir essas necessidades do cabelo, pra quando passar pelo processo de descoloração, você conseguir manter a destruição zero, zerada. Ó, você fazer uma prova de quebra e ressecamento, é isso, é você ver a necessidade que o cabelo tem, suprir essa necessidade, dar aquela vitamina. E tem dois tipos de necessidade. As necessidades evidentes, que todo mundo sabe, mas que nós vamos explorar aqui também, e as necessidades ocultas. O cabelo, ele tem três características principais, que eu chamo de três R's. Que é a resistência, a resiliência e a reatividade. Resistência é a capacidade do cabelo resistir a químicas e a ações mecânicas, tipo puxões, escovações, pentear, etc. Então é o quanto ele consegue resistir sem quebrar. Resiliência é o quanto ele consegue esticar sem se deformar e nem quebrar. Um cabelo emborrachado é um cabelo que não tem resiliência. Por quê? O cabelo emborrachado, você dá uma puxadinha nele, ele já esfarela, despedaça, fica parecendo um chiclete. Um cabelo saudável, ele tem, principalmente ele molhado, ele dá uma esticadinha, mas você solta, ele já volta pro lugar, ele já volta pro lugar, ele já volta pro lugar. Então resiliência é a elasticidade natural em equilíbrio do cabelo. O cabelo também não é um pedaço de pau. Ele tem um pouco de elasticidade. Isso depende de como está a saúde do cabelo. Tanto as necessidades evidentes como a necessidade oculta que eu vou te falar agora. E ele tem também uma terceira característica muito importante, que é a reatividade. É a capacidade do cabelo reagir. Tanto a tratamentos, quanto a químicas. Então o cabelo, quando ele está com os três R's, quando ele está muito ruim, quando ele está muito necessitado, principalmente dessa necessidade oculta dele, ele não consegue nem absorver tratamento, ele não consegue nem reagir a uma reconstrução. Você pode pegar o melhor reconstruidor do mundo. Se ele está com a necessidade oculta, ele não consegue reagir nem ao tratamento. A principal necessidade oculta do cabelo é uma necessidade de equilíbrio de pH. pH é o seguinte. pH é a abreviação de potencial hidrogênio único. Basicamente é o que mede a acidez e a alcalinidade das substâncias. Geralmente o pH é atribuído a substâncias líquidas. A grande necessidade oculta do cabelo, que é o equilíbrio de pH, ela se dá pela seguinte coisa. O pH ideal, quando o cabelo está no meio de pH, em torno de 4,5, é quando o cabelo tem a sua maior reatividade. A sua resiliência volta para a melhor resiliência possível para as condições que ele tem, porque tem as necessidades evidentes também. E a resistência também vai no topo, quando o cabelo é colocado no meio de pH, 4,5. Só para você entender. O pH é medido de 1 a 14, sendo 1 o mais ácido possível, 14 o mais alcalino possível, e o 7 aqui é o que é chamado de neutro. Sabe o que tem pH neutro? A água. Os colorantes estão aqui, entre 8 e 10. As progressivas, por exemplo, elas estão por aqui, 2. Só que é o seguinte, quase tudo que a gente coloca no cabelo da nossa cliente está mais para lá do que para cá. Coisas neutras. A própria água. A água está mais para o lado do alcalino do que o ideal do cabelo. Se você pega shampoos, por exemplo, shampoos de tratamento, que o pH varia ali, de 5 até 6,5, também está mais alcalino. Se você pega shampoo anti-resíduo, tem alguns que chegam até pH 8. Máscara. Você tem máscara de 4? Tem algumas. Mas a maioria está aqui, em torno de pH 5 a 6. Quanto mais alcalino é o meio em que o cabelo está, mais a cutícula abre. Não só a cutícula abre, como a resistência diminui. A resiliência sai do prumo e a reatividade também vai lá no pé. Então o cabelo, fora do meio de pH ideal dele, ele não reage a tratamento. Ou seja, você bota uma reconstrução, ele não responde. Você bota uma nutrição, ele não responde. Você bota uma hidratação, ele não responde. Ele também não reage à química. Então você bota descolorante, ele não clareia. Ou clareia demais e derrete. Você coloca um tonalizante, uma coloração, ele chumba. Você coloca uma coloração clara, ele escurece. Você coloca uma coloração escura, ele não pega. Então todo o nosso esforço é sempre trazer esse pH para o pH ideal. Como que você faz isso? Usando produtos de tratamento que não tenham ativos reativos, que não tenha peróxido de hidrogênio, que não tenha nenhum tipo de química, para você trazer esse pH para baixo. Existe hoje no mercado já várias marcas que têm o seu acidificante. Esse acidificante é um tipo de produto relativamente novo e que ajuda a trazer o cabelo para o seu pH ideal. Necessidades evidentes. Quais são as necessidades evidentes do cabelo? Tem duas principais, tá? O resto é tudo derivado. Dessas duas. O cabelo tem necessidade de ser reconstruído ou ele tem necessidade de ser nutrido. Lembrando que nutrição é basicamente lipídios. Então ele tem a necessidade de ser nutrido quando ele está ressecado e quando ele está quebrando, ele tem a necessidade de ser reconstruído. Reconstrução se dá por queratina, nutrição se dá por óleos vegetais ou algumas substâncias nutritivas que repõem a lubrificação natural do fio. Toda vez que a gente lida com um loiro, na maioria das vezes, a necessidade evidente principal vai ser reconstrução. Lá no Master Blonde Capes tem uma listagem de todas as substâncias reconstrutoras, nutritivas, etc. que você tem que encontrar na composição dos produtos. Mas aqui, ó, eu vou te dar o principal. O principal das necessidades evidentes é ter a Hydrolyzed Keratin. O principal componente de reconstrução. Dos incendiários. O que são incendiários? Tem alguns tipos de resíduos que não saem com shampoo. Você já sabe que cabelo sujo atrapalha na descoloração. Tem alguns resíduos que impregnam no cabelo e não saem com shampoo. É o caso, por exemplo, dos resíduos incendiários. O que são os resíduos incendiários? Eu vou até pegar aqui, ó, uma ilustração. Foi a ilustração feita pela minha esposa, Bia, que é a ilustração que está no meu livro A Verdade sobre o Seu Cabelo. O que essa ilustração aqui mostra? Mostra justamente os resíduos incendiários fazendo o seu malefício no cabelo. Eles são os que eu chamo de metais e halogênios. Eles vêm através da água e impregnam no cabelo. Eles se ligam quimicamente ao cabelo. E quando é quimicamente ligado, você precisa de um outro tipo de processo, que não é simplesmente lavar para tirar essa parada. Os metais podem ser o cobre, por isso que eu falei lá no método Hope, para perguntar para a sua cliente qual que é o método de aquecimento do chuveiro dela. Por quê? Aquecimento solar e aquecimento a gás usam encanamento de cobre. O cobre vai oxidando, vai soltando o óxido do cobre ali, o cobre oxidado na água. Essa parada vai para o cabelo, pelo cano, pelo chuveiro, e pum, se liga ao cabelo quimicamente. Fica ali ligado. Ele não sai de jeito nenhum. E o halogênio é o cloro. Tem outros metais também. Tem o cálcio, na forma de calcário, presente em muitas regiões do país. O ferro, eles são oxidativos. Eles oxidam na presença do oxigênio do ar. Fazendo o quê? Eles entram, se ligam quimicamente ao cabelo, e aí eles se expandem. Você já viu alguma coisa de ferro enferrujada? Fica aquela crosta, grossa, grosseira. É isso, ó. Daí ele se expande e começa a destruir a fibra do cabelo de dentro para fora. Ele está ligado quimicamente lá dentro. O problema é que esses resíduos, lembra que eles reagem ao oxigênio. E o que você mistura com o descolorante para poder descolorir? Oxidante. Sabe o que é oxidante? Uma bomba de oxigênio. Então, na hora que você coloca o descolorante no cabelo que tem esse tipo de resíduo, a reação é violentíssima. O que ele provoca? O esquentamento. O aquecimento exacerbado da México. É isso aqui que provoca aquele inflado, que infla o papel. Já viu sair fumaça de cabelo? Chega a sair fumaça do cabelo. São eles também que causam do descolorante virar água. Começar a sair água do descolorante depois que aplicou no cabelo. Além disso, eles não deixam o descolorante agir. Então, clarear, né? Então, o descolorante age, destrói tudo, e o cabelo ainda por cima não clareia. Olha que louco. Número 1. Bloqueadores. Os bloqueadores, como o próprio nome diz, são os derivados do petróleo. O que o derivado de petróleo faz? Película. Ele bloqueia o cabelo, ele impregna na fibra do cabelo, e não sai com shampoo comum também. Da onde que vêm esses derivados do petróleo? De produtos cosméticos. Tem várias máscaras, condicionadores, shampoos, reparadores de ponta, livins, que possuem altas concentrações de derivados do petróleo. Entre eles, temos os principais. Petrolato, mineral oil e parafinum liquidum. Esse, sim, não deixa química nem tratamento passar. Então, isso aqui te atrapalha duplamente. Primeiro que não deixa tratamento entrar, não deixa a química entrar. Segundo que, ele disfarça as reais condições do cabelo. Por isso que é tão importante você fazer o histórico capilar. O que você precisa fazer? Você faz um procedimento que você usa os produtos que você já tem no seu salão, que eu chamo de detoxiquelante. Detoxiquelante é um procedimento criado pela minha mãe há 30 anos e aperfeiçoado por mim nos últimos 15 anos, que é um procedimento que você usa os produtos que você tem no seu salão, consegue retirar tanto os resíduos incendiários como os resíduos bloqueadores. E aí você tira o que atrapalha o clareamento, tira o que destrói o cabelo no processo e pronto. Você tem uma preparação completa do cabelo, inclusive, já com a acidificação e preparação e elevação dos 3Rs que eu falei aqui, para você conseguir começar o trabalho de luzes com o cabelo blindadinho ali. Você blinda a saúde, mas não blinda o clareamento. pelo contrário, se você eleva os 3Rs do cabelo, resistência, resiliência e reatividade, o cabelo vai reagir ainda melhor, ele vai clarear mais rápido, ele vai clarear mais tons e vai terminar o processo intacto. Vamos lá para o durante. Durante, o que está errado no durante? Cuidado com os plex. Por que? Plex é ruim, Felipe? Não, plex não é ruim. Eles são misturados junto com o descolorante e com o oxidente, prometendo manter o cabelo intacto. Só que o que acontece? Se o cabelo tem derivado do petróleo, bloqueador, incendiário, bloqueador e etc, não vai adiantar nada para o plex. O plex deixou todo mundo folgadão, não, é só poplex enfiar o pé na jaca que dá tudo certo e não dá. Cuidado com isso. No método Master Blonde Caps, eu criei o conceito de síntese de ativos. A síntese de ativos é o que? É um coquetel que garante a saúde do cabelo durante o processo e ao mesmo tempo pigmenta o cabelo enquanto ele está clareando. Porque assim você não precisa matizar nem tonalizar. Porque aí você já entrega o cabelo na cor que a sua cliente quer. E no depois, o que você tem que fazer? Reposição de ativos que é basicamente ir lá e fazer uma reconstrução, uma boa reconstrução. O produto que você vai usar para tratamento não pode ter incendiário e não pode ter bloqueador e também não pode ter ativo reativo. E quando você faz tudo isso, o seu valor aumenta bruscamente. E pronto. Aí, dinheiro. Como que você faz para convencer a sua cliente a pagar o dobro? Pelo menos R$500 por um loiro? Vamos que vamos, galera! Um grande abraço, sucesso sempre e até amanhã. Valeu! Se você está me assistindo pelo YouTube, tem um link aqui na descrição com um convite especial para você. Se você está me assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, é só você comentar aqui embaixo loiro que eu vou te mandar esse convite especial por uma mensagem, por um direct. Vamos que vamos! E aí já